Olá pessoal, tudo bem? Nesta segunda videoaula do curso de programação em C, nós vamos começar a desenvolver códigos fonte. Então para isso a gente vai abrir o CodeBlocks, vamos clicar em Create a New Project, criar um novo projeto, console application, go, next, vamos selecionar C, next, e em projeto, no título do projeto a gente vai colocar, podemos colocar como projeto 1. Lembrando que o título do projeto não admite espaços e não admite caracteres especiais, barra, ponto, ponto e virgo. Então, se a gente quiser colocar um espaço, a gente coloca um underline, tá ok? Neste caso eu não vou colocar não. Depois a gente vem em Folder to Create Project In, a gente vai selecionar a pasta onde esse projeto vai ficar. Então eu vou colocar aqui no meu HD, eu vou colocar em Videoaulas, tá ok? Eu já tenho esse projeto, então eu vou excluir o que eu tinha antes aqui, dou ok, e next, finish. Aí gera essa tela pra mim, certo? Não abriu nada, eu tenho que abrir o meu arquivo principal. Então eu venho no meu Workspace, Projeto 1, Sources, e eu venho em Main C. Pronto, o nosso Main está criado. Bom, no código fonte a gente pode ver o seguinte, eu vou apagar aqui pra gente começar. Pra eu poder desenvolver um programa em C, uma aplicação em C, eu preciso de usar algumas funções. Por exemplo, eu preciso de uma entrada de dados, certo? O usuário vai digitar um valor, uma letra, o que for. E eu preciso mostrar um processo pro usuário. Ou seja, se o usuário digita um número, eu vou mostrar uma soma, eu vou mostrar uma multiplicação. A gente vai desenvolver um programinha agora que simplesmente vai capturar um valor digitado pelo usuário e vai simplesmente mostrar esse valor. Não vai fazer nada de mais. Vai capturar o valor e vai mostrar ele. Só pra gente ter a noção de como é a entrada e saída de dados. Tá ok? Então vamos fazer o seguinte, olha. Pra o nosso software funcionar, a gente precisa incluir algumas bibliotecas. Essa entrada e saída de dados, ela só funciona, só existe por causa de uma biblioteca. A biblioteca chama stdio.h. Então, pra eu incluir uma biblioteca, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar esse sustenido, né. E vou colocar include espaço menor, esse símbolo de menor. Eu vou colocar stdio.h e fecha com o símbolo do maior. Tá ok? Eu vou incluir uma outra biblioteca, que ela vai ser útil pra gente. Include stdlib.h. Essa é uma biblioteca de uso do sistema operacional. Então, aqui, por enquanto, nós não vamos entrar em observações sobre ela, não. Agora a gente tem o seguinte, se eu simplesmente começar a escrever o meu código aqui, onde o cursor tá piscando, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu preciso de um bloco principal. Tá vendo que aqui chama main c. Eu preciso de um bloco que chama int main. Ou seja, é o meu bloco principal. Main é principal. Int, porque isso aqui é uma função. Então, aqui a gente vai ver essa questão de função mais pra frente. Tá, então o usuário vai digitar um valor e o programa vai retornar esse valor. Coisa simples. Pra isso, a gente tem que usar uma notação que a gente usa em C, que é a notação de variáveis. A gente precisa usar uma variável. Vamos chamar essa variável de A. Por exemplo, se eu quero que o usuário digite um número inteiro, eu vou digitar int A. Acabei de declarar uma variável. Essa variável chama A. Sempre que eu quiser me referir a ela, guardar um número nela, ou mostrar o valor dela, eu vou usar A. Beleza. Então é o seguinte, o software vai mostrar uma mensagem pro usuário. Digite um valor. Pra isso, a gente vai usar a função que chama printf. Certo? Pra digitar o print, já vai aparecer a função na tela pra vocês. Printf, ele retorna dados. Ou seja, é de imprimir dados. Esse print é de imprimir. Então a gente vai colocar aspas duplas. Vai colocar, digite um valor. Pode colocar a mensagem que você quiser aqui dentro. Coloquei esse espaço depois dos dois pontos, pro valor que a pessoa digitar ficar depois. Não ficar colado aqui nos dois pontos. Seria mais ou menos assim. Então, se ela digitar 5, vai ter um espaço depois dos dois pontos. Certo? Fechamos a aspas duplas. Fechamos o parêntese do printf. E sempre que a gente terminar uma linha de comando, nós vamos utilizar o ponto e vírgula. Que é pra dizer que terminou o nosso comando. Ok. Então, ele vai pegar o valor. Ah, mas onde que eu vou armazenar esse valor? Eu quero armazenar ele em A. Pra armazenar em A, a gente vai usar o comando de scanf. Ou seja, ele vai capturar um valor. Esse scan seria um de captura do valor. Eu vou colocar da mesma forma. Aspas duplas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar aqui na frente. Da seguinte forma. O int é um número inteiro. Tudo que eu usar pra int, significa que eu vou guardar números inteiros naquela variável. Se eu digitar, por exemplo, 5,2, 5.2, ele só vai armazenar o 5. O ponto 2 fica pra fora. Ele não armazena. Sempre que eu quero me referir a números inteiros, eu vou utilizar a notação de %d. Significa que eu vou entrar com um valor em uma variável. Ou vou me referir a uma variável. Se eu quero me referir a uma variável, eu não vou colocar o nome dela. Eu vou colocar %d e depois o nome dela. Então, ó, comentei aqui, certo? Eu vou disponibilizar esse código, fonte, depois pra download. %d, então, é pra inteiros. Esse comentário, ele simplesmente não entra na compilação do código, tá ok? Ele é só pra pessoa poder ver o que que tá sendo feito. Eu não preciso colocar ponto e vírgula no final. Então, eu quero me referir a variável. Então, eu coloco %d, que é pra inteiros, ou %i também dá. %i de i de inteiros. Eu coloco vírgula após aspas duplas. E vou colocar o nome da minha variável. A. Certo? E fecho com ponto e vírgula. Só que é o seguinte. Eu quero armazenar o valor em A. Pra, pra, pro compilador, o que que vai acontecer? Não existe uma forma de armazenar um valor em A. Eu consigo armazenar um valor na posição de memória referente a A. O que que acontece? Quando o software começa a rodar, e eu usei essa declaração de variáveis int A, o software pede ao sistema operacional, pra poder usar um pouco da memória, que é onde vai armazenar o valor de A. Por exemplo, se eu vou armazenar 5, o A não vai armazenar o 5. O A vai mostrar um lugar na memória, e esse lugar vai armazenar o valor 5. Então, eu quero armazenar o valor 5, por exemplo, se o usuário digitar. Eu vou armazenar em A ou na posição de memória? Se eu quiser armazenar em A, eu só coloco A recebe 5. Mas eu não quero que o A receba 5. Eu quero que a posição de memória guarde o valor 5. Como eu quero que é posição de memória, eu vou fazer uma referência da memória, eu tenho que colocar o E comercial. Tá ok? Esse caractere aqui, ó. E comercial. Tá ok? Então, nessa etapa já, o software já tá pegando um valor. Eu quero que ele mostre esse valor. Qual que é o comando pra mostrar? É o printf. Usamos ele novamente. Aspas duplas. Vamos colocar valor digitado. Dois pontos. E eu vou colocar... Eu quero me referir a uma variável. Não quero? Então, eu coloco %d. Ela é inteira. Eu coloco vírgula. E eu quero mostrar o valor que tem nessa variável. Então, eu coloco A. Certo? Se eu quisesse mostrar várias variáveis, eu ia colocar %d. Depois do A, eu coloco vírgula. Eu vou colocar B, por exemplo. Só um exemplo. Ou seja, o primeiro %d é pra primeira variável. O segundo é pra segunda variável. E assim por diante. Como eu só tenho uma variável aqui, então eu vou colocar só um. Opa. Pronto. Então, ele vai mostrar. Vou rodar o programa. Vou dar um build and run. Digite um valor. 6. Valor digitado. 6. Tá ok? Então, é isso. Nessa primeira aula nós vimos a entrada e saída de dados. Não tem muita coisa pra falar. E só aqui. Quando a gente termina o código fun, a gente tem que colocar um return 0. Vou falar rapidinho isso aqui. Tá vendo aqui embaixo? Tá escrito assim. Process terminated with status. E tem um número aqui. Pro sistema operacional, tudo que é diferente de 0 é erro. Se eu colocar pra rodar, digitar um valor. 3. Mostrou 3, eu dei enter. Agora ele apareceu. Process terminado com status 0. Tá vendo que apareceu em azul e antes tava aparecendo em vermelho? Ou seja, quando retorna 0, eu dei esse return 0. Significa pro sistema operacional que o programa correu da forma como era esperado. Aconteceu tudo bem. Agora, se eu rodar o software e não digitar e fechar, ele não rodou da forma que deveria. Porque eu fechei antes e terminava. Então, ele dá o erro aqui. Certo? Status 0. Porque ele chegou nesse ponto aqui. Tá ok? Então, esse primeiro código tem 11 linhas. Um código pequeno. Ah, vou mostrar uma curiosidade pra você também. Deu um build. Não vai rodar. Se você for lá na pasta onde está instalado o seu... Onde você selecionou a instalação dos seus arquivos. Eu coloquei em vídeo-aulas. Tá aqui, ó. Projeto 1. Tá vendo? Então, esse aqui são os arquivos do seu projeto, do seu software. Aqui você tem o arquivo principal, certo? O main é o que a gente editou. Aqui você tem o projeto. Se você quiser abrir ele depois, é só clicar duas vezes. Ele já tá aberto. Se você vier em obj, de object in debug, você tem o main.o. Pra quem lida com a Linux, pegar esse arquivo, esse main.o, e jogar no Linux e abrir ele, ele vai rodar. Tá ok? Pra quem lida com o Windows, abre o projeto exe. Projeto 1 exe, é o aplicativo. Ó, projeto 1 exe. Então, se eu abrir ele, ele me abre o software. Sem eu ter que abrir pelo CodeBlocks. Valor 3. Ele retorna 3. Tá ok? Foi rápido, porque eu não dei um outro comando ali. Numa próxima aula, a gente vai aprender os outros comandos. Tá ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, podem fazer comentários nos comentários do YouTube. Ou podem fazer contato comigo através do e-mail ou do meu site. gtecinformatic.xpg.com.br E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL